1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Aonde ir a quem buscar? Se não existe o caminho a tomar Aonde ir a quem buscar? Del HIV não se pode escapar Aonde ir a quem buscar? Se não existe o caminho a tomar Aonde ir a quem buscar? Del HIV não se pode escapar Hã?